Chegou vários recebidos da Shein pra mim da Liquida Primavera, um produto mais lindo do que o outro e com preço extraordinário que eu sei que você ama. Oi gente, meu nome é Andressa Procópio e nesse canal eu trago muita informação sobre o site da Shein, as importações, comprinhas online, dicas e beleza. E se você gosta de conteúdos como esse, já deixa aquele super like nesse vídeo que me ajuda demais, aproveita e se inscreve também aqui no meu canal, ativa o sininho e me segue também lá nas minhas outras redes sociais andressa.pro1 e andressa.pro2. Lembra que dá pra economizar muito na Shein utilizando cupom de desconto que inclusive tem o meu, andressa.pro1q3 que te dá 10% off de desconto e também tem código de pesquisa, que você coloca lá na barra de pesquisa. Que o meu é 5PRNW. Lá tem vários produtos com desconto, tem cupom pra vocês resgatarem e utilizarem. E assim mesmo com a remessa conforme, você consegue deixar o seu produto muito mais barato. Dentre os produtinhos que chegou pra mim, chegou este relógio magnífico da Hannah Martin. Me impressionei pela embalagem, vem neste plastiquinho e aí vem na caixinha. A marca que eu escolhi foi esta aqui, gente. Ela não é uma marca tão baratinha no site, até porque a gente sabe que os produtos extremamente baratos estragam muito rápido. Inclusive o link tá aqui na descrição desse vídeo pra você que se interessar e querer algum parecido. Essa marca tem um modelo mais lindo do que o outro, eu fiquei impressionada com a qualidade. E eu tenho um douradinho e dessa vez eu quis comprar um prata. Esse dourado eu comprei aqui na minha cidade, tem uma qualidade maravilhosa. E eu quis comprar um da Shein, por ser mais baratinho, na coloração prata, mas que fosse parecido com esse aqui, já que eu sei que ficou muito bom pra mim. Primeiramente, o preço dele. R$76,96. Tem na cor mais rosê, mais dourado e tem na cor prata, que foi a coloração que eu escolhi. Eu adorei, a caixinha é bem maravilhosa. Quando você abre, vem essa espuminha de proteção e ele vem embalado neste plastiquinho aqui. Plastiquinho também, todo personalizadinho. E vamos tirar o produto aqui de dentro. Gente, olha que relógio magnífico. Eu amei o design dele. Ele é muito parecido com esse que eu comprei realmente. Apesar dele ter uns detalhes em volta, uns brilhinhos aqui bem charmosos, que eu amei. Surreal de lindo. Amei. Olha este relógio, gente. Que perfeição. Como falei, tá todo embaladinho ainda. Eu gosto desse estilo porque a alça também é ajustável. E olha que lindo os brilhos em volta. Olha, sempre tem um brilhinho em volta bem lindo, gente. Números romanos, né? Não é todo mundo que gosta, mas eu adorei o estilo. Amei, amado. E o preço, né, gente? Também não é um preço, nossa, extremamente barato. Mas pela qualidade, eu acho que compensa demais. E chegou esta sandália magnífica, gente. Uma rasteirinha que tá super em alta, linda no site. E olha que bem embalada. Olha isso, gente. Essa rasteirinha veio muito bem embalada. Veio numa caixa que eu me surpreendi bastante. E sempre vem nesses saquinhos pra proteção. E aqui está o produto. Olha que cuidado com o produto, gente. Olha essa rasteirinha, se não é a coisa mais linda desse mundo. Eu tô simplesmente apaixonada na qualidade e nos detalhes. Olha isso, que linda. Eu uso tamanho 36 aqui no Brasil. Então no site ela é um tamanho 38. Eu R 38. E dá certinho, gente. Magnífica, linda demais. Muito bem embalada. Um capricho, realmente. O valor dela no site também tá muito bom. Tá custando hoje R$120,00. Lembrando que utilizando o meu cupom de desconto e todas as coisas que a Xen oferece, como pontos, os jogos também, que te dão cupom de desconto, você consegue deixar ainda mais barato este produtinho aqui. Mas sério, gente. Compensa demais. Linda, maravilhosa, como na foto. Essa calça aqui, eu achei ela bem linda. Ela é no estilo flare, pantalona. Olha só, nesse estilo aqui. Ela é em alfaiataria. E ela tem um zíper aqui na lateral que dá todo o charme pra essa calça. Bem bonita. Eu peguei ela no tamanho M. Tamanho M, que é um tamanho 38, mais ou menos, né? E ela tem 5% de elastano, gente. Ó. Ela é um pouco transparente, tá? Já vou avisando pra vocês. Mas nada que utilizar uma peça da mesma cor por baixo, não resolva. E muito boa. Bem bonita. Recomendo, gente. Bem maravilhosa. Todos os links dos produtos que eu tô mostrando aqui vão tá na descrição, tá? Vamos pro valor desta calça. Ela tá custando hoje R$58,00. E olha isso, como que ela fica. Olha o modelo, que maravilhosa. Bem social, bem chique mesmo. Próximo é um conjuntinho verde. Que eles conjuntos que tem bastante elastano. Não sei, gente. Mas, ó. É o topzinho na parte de cima. Olha esse verde, que babadeiro. Atrás, ele tem um zíper prata. E ele é nesse tecido aqui, ó. Nesse tecido que ele é super grosso. Bem resistente, ó. Tem bastante elastano. E não é nada transparente. Por isso que eu amo esse tecido. Mas essa é a parte de cima. Que é a parte do top. E ele vem com a saia. A saia, ela é assim, maiorzinha. Olha que saia maravilhosa. E dá pra ver, gente. Super vai desenhar a cintura. Que ela é bem mais ajustadinha na parte de cima. Verde bem maravilhoso. Olha o elastano dessa peça, gente. Olha o elastano dessa peça. E atrás, ela tem o zíper também aqui, ó. Tem o zíper pra abrir, pra facilitar na hora de provar. Muito lindo essa peça. Sério. Ela é um tamanho M, tá? Eu peguei um tamanho M pra mim. E olha o que eu gosto nas peças da Shein. Tudo que tem zíper, tem esse aqui em cima pra fechar perfeitamente. Então, fica super bem fechadinho. Vamos ao valor dessa peça. Tá custando R$138, tá? Hoje. E ele tá assim, ó. Olha que lindo. Muito lindo essa peça. Mais uma peça chegando pra vocês. Bem colorida. E por último, uma bolsa. A peça colorida que eu peguei, gente, assim não dou nada pra ela, tá? Ah, ele é um vestido... Olha isso, ó. Ele é um vestido com estes voais aqui nesse tom amarelo. Aí a gente consegue colocar, ainda prender aqui na parte de trás. Mas sério, gente, vou mostrar pra vocês o porquê que eu peguei ele. As fotos com ele é surreal. Olha as pessoas utilizando, se não é tudo. Eu achei muito lindo. Achei ele elegante, sabe? Olha essa mulher aqui usando ele. Perfeito pra tirar foto, pra ir em um lugar mais descontraído. Olha isso, que lindo. Eu fiquei apaixonada. Foi essas pessoas que me fizeram realmente pegar ele. Por ele ter esse diferencial, não ser uma peça comum, sabe? E o tecido dele é bom, ele vem com um forro embaixo, forro amarelo na parte de baixo. Aí que vem esse voalzinho, ó. Esse voalzinho na parte de cima. Ele é feito assim, pra ficar com essa barrinha desenhadinha. Aqui ele tem dois botõezinhos. Tá encaixado errado, inclusive. Ó, vem dois botões pra você encaixar aqui e fechar bem perfeitamente. O valor dele tá nos R$75,00 e ele tem diversas cores, tá? Dá pra escolher aí. Esta bolsa. Olha essa bolsa nessa coloração marrom com esses detalhes. Que linda que ela é. Bem espaçosa. Vem assim dentro. Gostei porque evita de amassar a bolsa. E ela é com corrente. Bem estilosa. Ó, que estilosa, gente. Bem bonita. Recomendo demais. Vamos ver o tamanho. Peguei uma régua aqui. E ela tem 23 centímetros, tá? Assim, 23 centímetros. E a altura dela, 14, 15 centímetros. Maravilhosa. Eu adorei. Não esperava que a qualidade realmente fosse tão boa. O valorzinho dela também tá ótimo no site. Tá custando R$84,00. E ela é exatamente o que tá na foto. Qualidade realmente surpreendente. E sim, gente. Compensa muito continuar comprando na Shein. Porque as peças são baratas. A gente tem vários descontos como cupom AndressaPro1Q3. Que você pode usar. Deixar ainda mais barato as suas compras. E aproveitar peças exclusivas e diferenciais como essas. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele super like. Se inscreve aqui no meu canal. Ativa o sininho. Aproveita e me segue também lá nas minhas outras redes sociais. Andressa.pro1 e Andressa.pro2 Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.